Você não é casado? Nem namorada você tem? Hum? E por que eu iria querer uma mulher na minha vida? É uma dublagem da Lua Cacete Produções! Opa! Você aí! Quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu! Onde você pode doar R$2,50! Isso ajuda demais! Valeu!